Fui professora do Paulo Freire até bem pouco tempo. Algumas pessoas me conhecem, sofri aqui nesse município, perseguição desse governo. Fui exonerada, fui readmitida. Essa luta aqui é uma luta diária e a gente precisa, enquanto comunidade, dar um recado ao governo. A escola é da comunidade, a escola não é de um governo, até porque os governos passam, mas nós ficamos, a gente permanece. A comunidade de Buzos precisa dessa escola, precisa tanto que conseguiu fazer com que ela fosse implementada, diferente das possibilidades da organização legal, dizendo o tempo todo que o ensino médio não é atribuição do município, mas a gente sabe que é possível a manutenção dessa escola. O que nos causa a maior revolta é que este governo tem medo da população e age sempre no momento que a população não tem como, a comunidade escolar não tem como se mobilizar. É ilegal o fechamento de uma turma sem a discussão com a comunidade, sem a aprovação do Conselho Municipal de Educação. O governo passa por cima de todas as questões legais da educação para fazer esse ataque em janeiro. Em dezembro eu estive aqui reunidos com os profissionais das escolas Laurinda e Juvenal, porque também sofreram ataques no mês de dezembro, fechando a escola Laurinda, que é de educação infantil, levando alguns alunos e profissionais para a escola Juvenal e transferindo a comunidade do Juvenal para a Eliette. Uma mobilização de forma agressiva com a educação infantil. A gente tentou fazer uma organização de resistência naquele momento, mas não foi possível. A gente também acompanhou a luta da Darcy Ribeiro pela permanência do turno da noite alguns anos atrás. O governo está fechando escolas, já não oferece turno da noite e nenhuma unidade escolar. A gente não tem aonde o trabalhador estudar aqui na cidade. A ideia é que as pessoas procurem a certificação nesses locais onde se vai só fazer a prova. Não tem nenhum tipo de educação de troca, de aprendizagem, de debate. Eles querem precarizar a formação do buziano, porque nós temos aqui uma cidade que se movimenta. E o governo tem medo de gente que pensa. Quer oferecer a pior educação para a gente não ter resistência, para que os ataques sejam cada vez mais fáceis de serem feitos. Eu acompanhei o ano passado, em janeiro do ano passado, a saga da rede estadual com o ataque do PMDB da rede estadual. Não é à toa que o projeto é o mesmo. Não é à toa que é todo mundo o PMDB. É o projeto do PMDB acabar com as escolas, com as escolas públicas de qualidade ainda mais. Aqui o Paulo Freire vai olhar o IDEB, vai ver qual é o nosso índice de aprovação no Enem. Isso desinteressa ao governo, porque quer que a gente tenha uma sociedade, uma juventude manipulada, que possa ser manipulada por eles. Eles querem ser eleitos, reeleitos. E uma educação como a que o Paulo Freire oferece, atrapalha os planos do governo PMDB. Nós não podemos nos calar, nós não podemos nos recuar, deixar de nos mobilizar. Eu acompanhei a saga das escolas da rede estadual em janeiro do ano passado. Muitas escolas da rede estadual fecharam seus turnos e turmas. É assim, é esse o modelo que o PMDB faz. Esvazia a escola lentamente, para não ter trauma, para não ter reação. Vai fechando turmas e turnos, para poder a comunidade ir acostumando com a precarização das escolas. Não é só a questão das vagas, não. Se a gente arrumar espaço, que eu não acho que a gente vai conseguir na escola João de Oliveira Botas, a gente não vai ter porteiro, porque o Estado não tem porteiro. Os alunos vão ficar largados com a questão da entrada da escola. A gente não vai ter professor, porque é a maior saída da rede estadual hoje. A gente consegue colocar 2 mil profissionais em concurso, mas 1.900 pedem para sair do Estado. A gente ganha mal no Estado, mal remunerado. Não temos serviços que nos atendem em torno do professor. O governo está lá na capital, para poder organizar uma resistência do Estado. Ao invés de aqui irmos à prefeitura, vamos ter que ter ônibus para ir bater na porta do governador. É muito mais difícil a gente conseguir a carga horária, a matriz curricular é preparizada na rede estadual. Então, o que o governo quer é oferecer como saída as vagas não existentes hoje da João de Oliveira Botas. Mas a gente não pode aceitar esse ataque a essa escola tão cara, cara no sentido de querida, de necessária, para a comunidade de busos. Porque, na verdade, Paulo Freire custa muito pouco diante daquilo que ele devolve para a comunidade busiana. Muito pouco. Essa economia que o governo PMDB, doutor André, quer fazer é economia porca. E nós que conhecemos o orçamento, por exemplo, toda a discussão que foi feita para o orçamento de 2018, vai fazer o que a garantia do ensino médio? A gente vai fazer o que com esse dinheiro, com essa verba? Nós não podemos recuar. A gente tem que ir firmes, fortes, persistentes, porque o governo tem medo da rua. O governo tem medo da mobilização. E esse número aqui já é um número suficiente para dar o recado para o doutor André. Nós não vamos aceitar nenhuma turma a menos. Nós não vamos aceitar ensino fundamental no Paulo Freire. A gente quer negociar. E a nossa régua é lá em cima. A nossa régua é lá em cima. A gente quer o retorno das turmas do ensino médio. A gente quer a garantia da matrícula do ensino noturno. A gente não vai recuar um milímetro. E se preciso for a juventude, que já ocupou tantas escolas em 2013, 2014, a gente ocupa o Paulo Freire.